Esses dias, recebi uma crítica, Karina, por andar com uma camiseta que diz lute como uma garota e não lute como uma mulher. E eu fiquei pensando sobre isso. Quando eu recebo críticas, em geral, eu reflito sobre elas. Quando as críticas são fraternas, são críticas que tentam nos ajudar. E eu percebi que, na realidade, a maior luta que a gente trata durante a vida é para seguir lutando como a garota que nós fomos. E há exatos 20 anos, eu fiz uma opção como uma garota de lutar por coisas que são as mais importantes. Nós lutamos como garotas ou como garotas socialistas quando nós não nos conformamos com a ideia de que existe um homem ou uma mulher melhor que outro homem e que outra mulher. Ou que existe um jovem que pode viver e um outro que é fuzilado. Nós lutamos como garotas e como garotas socialistas quando nós não nos conformamos com a ideia de que existem crianças que são como a minha filha, que está ali no espaço público, na dela, e outras crianças que não têm acesso a absolutamente nada. E o tudo que essas crianças deveriam ter acesso é muito pouco. É uma sala de aula, é um professor, é um prato de comida, é o direito da mãe e do pai conviverem e darem afeto. Nós lutamos como garotas quando nós nos apaixonamos por esse país, pela ideia de ser brasileiro, pela história do nosso país, pelas heroínas e pelos heróis do povo brasileiro. Tudo aquilo que me havia sido sonegado durante a vida, que nós tínhamos sido zumbi, que nós tínhamos sido dandara, que esse povo é um povo de luta e não é um povo sem méritos, como a elite tenta dizer. Que esse povo é que construiu esse país e que esse país tem tudo para ser extraordinário. Então, quando eu penso, quando eu visto a ideia de que eu devo lutar como uma garota, eu acho que todas nós, quando vestimos essa camiseta, devemos entender que mais do que a ideia de lutar como uma mulher ou lutar desde o lugar de fala de uma mulher, nós estamos dizendo que nós trazemos algo que muitas vezes é visto como um defeito da juventude, mas que é a maior qualidade, que é a rebeldia, que é a inconformidade, que é a convicção de que a realidade pode e será transformada. Isso é a nossa galera. É a lei de lutar, eu vou comprar lá, naquele jeito eu vou voltar na madrugada.